Infelizmente, nós estamos num período muito crítico no nosso país, não só no nosso país, mas no mundo. E a população, a população que deveria nos apoiar, nos ajudar, está atrapalhando a nossa luta contra o Covid-19. Vamos falar dos últimos 15 dias de fiscalização. Quantas festas clandestinas vocês encontraram? Quantas pessoas receberam multa? Quantas pessoas já receberam multa pela segunda vez e continuam tentando fazer esse tipo de festa? Bem, ontem nós encerramos o lockdown de 14 dias e chegamos a um total de aproximadamente 650 multas aplicadas entre pedestres, comerciantes e pessoas aglomeradas em locais reservados, como residências ou áreas para eventos. Então, foi um longo trabalho, um exaustivo trabalho de 14 dias, mas surtiu um efeito maravilhoso, principalmente por parte dos comerciantes, que foi quem cooperou muito nesse período do lockdown. Secretário, por onde a fiscalização passa? Passa em residências? Passa em eventos? Passa nos ônibus também? Olha, o nosso principal trabalho é justamente na aglomeração e nos comércios, que podem ou não podem funcionar. E também trabalhamos com os telefones de denúncias, conforme o telefone toca, passando algum tipo de denúncia para o nosso pessoal de fiscalização, de imediato é passado para a equipe mais próxima, independente se for comércio, residência ou local para eventos. Certo. Secretário, a gente sabe que a questão da multa, né? Mexer no bolso do cidadão irresponsável já ajuda a controlar um pouco. Mas a gente vê que as pessoas continuam insistindo. O que vai realmente mexer? Que medida vai realmente fazer com que as pessoas acordem e parem de se aglomerar de forma tão irresponsável, sem alguma necessidade, né? A gente sabe que quem trabalha precisa. Quem anda no ônibus lotado não anda porque quer, porque precisa. Mas quem faz festa é porque é irresponsável. O que poderia resolver esse problema? Na minha concepção, para melhorar, deveria ter um consenso do gabinete de gestão de enfrentamento do Covid para o aumento do valor dessas multas. Eu acho que se tocar no bolso do cidadão, se ele está tendo dinheiro para fazer festa, com certeza também ele vai ter dinheiro para pagar essas multas. Tá certo. Marcelo, Mariana, tem pergunta aí do estúdio? Tem sim, ô Juliana. A denúncia, né? A participação da população tem sido fundamental. Aquelas pessoas de bem que acabam denunciando também, inclusive os telefones estão aí na tela. Eu gostaria que o secretário reforçasse essa participação das pessoas. As denúncias, como que elas chegam, como que são tratadas e de que forma que as pessoas podem fazer também uma denúncia anonimamente. Porque muitas vezes ficam com medo de denunciar e depois ter algum tipo de retaliação. É possível fazer de forma anônima? Tá certo. O Marcelo está perguntando o seguinte, secretário. É muito importante que a população participe nesse esquema de denúncia, até para vocês conseguirem encontrar onde está o evento clandestino, né? Quem está abrindo e não deveria abrir. Mas a pessoa consegue fazer isso de forma anônima? Às vezes a pessoa não denuncia porque tem medo de sofrer alguma retaliação depois por parte de um vizinho barulhento, que está fazendo festa, alguma coisa assim. É possível fazer isso? Perfeitamente, Marcelo. É possível sim. E nós contamos com a parceria da população. Nós estamos passando pelo que estamos passando hoje justamente por falta de respeito e amor ao próximo. Então, se a pessoa souber de qualquer tipo de aglomeração, de festas que estão acontecendo, não podendo acontecer porque está proibido festa, por favor, pode ligar no 3545-5992 ou no 153, que é o telefone da Guarda Civil Municipal de Aparecida de Goiânia. Tá certo, secretário. Muito obrigada pelas informações e a gente sempre faz o nosso papel, né, Marcelo? De lembrar álcool em gel sempre, máscara sempre, lembrar de ter amor ao próximo, deixar de egoísmo, né? E ter responsabilidade, porque do jeito que as coisas estão, Marcelo, a gente não sabe simplesmente o que pode acontecer amanhã ou na próxima semana em relação à nossa saúde, né? E estamos todos no mesmo barco, Juliana. Todos no mesmo barco. Obrigado aí ao secretário pela participação, né?